Ou seja, não tem cashback, não tem pontuação, não tem salavim de graça, somente é Mastercard Black 3, ou seja, você vai usar um cartão desse para viajar quantas vezes ao ano para pagar uma anuidade dessa? Por mais que a anuidade seja R$300, a anuidade mais barata do Brasil, é um cartão que não tem serventia nenhuma, a não ser parcelar a compra. Que qualquer cartão sem anuidade faça isso para você. Então, ter um cartão como esse, que ganha zero benefício e traz zero benefício, é melhor não ter um cartão como esse. E hoje ele é um dos piores cartões do Brasil, se não me engano, hoje é o pior cartão Black do Brasil. Se eu não me engano, hoje, no ranking dos piores cartões do Brasil, ele se torna o pior cartão do Brasil. Está explicado aí, dois cartões horrorosos no mercado de cartões de alta renda. Quem tem ele adora o cartão, porque ele é muito bonito, mas, gente, quem usa esse cartão do Brasil literalmente não conhece nada do mercado financeiro de cartões. Vamos começar por esse cartão aqui, tá? Vamos pegar aqui o Uniclass Visa Infinity e representar ele, o Uniclass Visa Infinity e o Uniclass Mastercard Black. Esse cartão do Uniclass, hoje, eu não estou colocando em ranking qual é o pior, qual é o melhor. Todos os que eu citei na pesquisa são ruins, porém, um melhor que o outro pelo ranking. Então, o Uniclass Black Infinity, hoje, ele tem uma anuidade que ultrapassa R$900,00, e que você isenta a anuidade desse cartão do Uniclass com gastos a partir de R$8.000,00 por mês, isenta 100%. Ou investimentos também isentam a anuidade do Black Infinity do Uniclass. A pontuação desse cartão é 1.8 por dólar gasto, a validade dos pontos, 36 meses, e você não tem acesso a nenhum lounge key grátis, todos os acessos são cobrados, e a única sala VIP que tem esse cartão Black, no caso, o Mastercard Black, é a sala da Mastercard Black 1 e 2, em Guarulhos, Terminal 3, para voos internacionais, somente o titular e portadores do cartão Black. Convidados, R$130,00, conforme eu expliquei para vocês. Esse cartão do Uniclass, ele te dá acesso com 50% em cinemas, operados pela Play Art, em parceria com o Itaú, e cinemas próprios do Itaú. Então, em São Paulo, Rio de Janeiro, que tem os cinemas próprios, você tem 50% de desconto e teatros em parceria com o Itaú também. Tirando isso, o Visa Infinity deles, por exemplo, não tem nenhum acesso gratuito a nenhuma sala VIP. Todos os acessos serão cobrados através do Dragon Pass Visa Airport Companion, R$32,00 por visita. E o Black será cobrado R$32,00 por visita em todas as salas do lounge aqui. Somente a sala Mastercard Black 1 e 2, que é de graça. Portanto, é um cartão que, hoje, no mercado de cartões de alta renda, ele se torna um cartão fraco perante o que ele oferece. Não vale a pena pagar R$905,00 de anuidade para esse cartão. Uma, porque você pode ter um cartão igual do Cicred, que é ilimitado ao lounge aqui, e com acessos ao titular, adicionais e convidados, R$750,00 na idade desse cartão, pontua dois pontos, validade R$24,00, ilimitado e spread de 1% contra spread de R$5,50, ou seja, é um cartão que tem um custo altíssimo para se manter, e não vale a pena, em hipótese alguma, ter um cartão do Uniclass, nem Black e nem Infinity. Quem tem um cartão Black e Infinity de Uniclass, é melhor você dar um upgrade a um cartão do varejo do Itaú, ou até mesmo um cartão do Personalité que você pode ter, sem ser correntista. O Black e Personalité pontua dois pontos, três pontos internacional, dois acessos ao lounge aqui, ou o Visa e Infinity, dois acessos ao Dragon Pass, cinco adicionais gratuitos, que te dão acesso à sala VIP também, para cada cartão adicional. Então é dois, quatro, seis, oito, dez, doze acessos por ano em sala VIP, os cartões do Personalité, e você teria mais benefícios do que manter esse cartão, que a anuidade é salgada, e que te traz poucos benefícios de retorno. Às vezes, quem tem um cartão como esse, usa no dia a dia, e aí fala, ah, eu tenho um cartão Black e Infinity, não serve para nada. É exatamente porque eu não consigo enxergar os benefícios que o cartão tem, porque praticamente não tem. Então, realmente é um cartão, hoje em dia, não vale a pena ter. Outro cartão que não vale a pena, mas de jeito nenhum, é esse cartão do Deicoval. Esse cartão do Deicoval é um dos piores cartões do Brasil. Esse cartão do Deicoval, ele te dá acesso a zero sala VIP, não te dá acesso a nenhuma sala VIP, a não ser a sala Mastercard Black, em Guarulhos, Terminal 3, sala VIP 1 e sala VIP 2, portadores do cartão Black, tem acesso gratuito a sala VIP 1 e 2, de Guarulhos, Terminal 3. O cartão tem anuidade 12 parcelas de R$25,00, caso você não gaste R$5.000,00 por mês, ou caso você não tenha R$70.000,00 investido com o Deicoval, eles podem te cobrar anuidade em 12 parcelas de R$25,00 por mês, e os adicionais são quatro, a mesma anuidade. Ou seja, para você não cobrar anuidade, tem que gastar R$5.000,00 ou mais, ou manter R$70.000,00 investido com o Deicoval. O cartão não tem nenhum benefício de pontuação, nem cashback. Ou seja, você usa o cartão, quem ganha é o banco. Ou seja, não tem cashback, não tem pontuação, não tem sala VIP de graça, somente a Mastercard Black 3. Ou seja, você vai usar um cartão desse, para viajar quantas vezes ao ano para pagar uma anuidade dessa. Por mais que a anuidade seja R$300,00, a anuidade mais barata do Brasil, é um cartão que não tem serventia nenhuma, a não ser parcelar a compra. Que qualquer cartão sem anuidade, faça isso para você. Então, ter um cartão como esse, que ganha zero benefício, e traz zero benefício, é melhor não ter um cartão como esse. E hoje ele é um dos piores cartões do Brasil, se não me engano, hoje é o pior cartão Black do Brasil. Se eu não me engano, hoje, no ranking dos piores cartões do Brasil, ele se torna o pior cartão do Brasil. Depois nós temos aí, a versão dele, nessa versão vertical, e temos também o Visa Infinity da Rico. O Visa Infinity da Rico, ele tem aí um certo benefício de cashback, quando você gasta maior que R$3.000,00 por mês, para pontuar o cashback nesse cartão. É um cartão que não tem anuidade nenhuma, mas também, praticamente, benefício nenhum também. Esse cartão da Rico, Visa Infinity, não te dá nenhum acesso, a nenhuma sala VIP do Brasil, nem do mundo, tampouco as salas de graça da Mastercard Black. O cartão Visa Infinity da Rico, todos os acessos serão cobrados, 32 dólares, para todos os clientes que viajarem com esse cartão. O spread desse cartão é o mesmo spread da XP, uma porque é emitido pela XP Imp, que emite os cartões da XP, o XP One, e o XP Normal. Ter um cartão como esse, da XP, desculpa, da Rico, Visa Infinity, é um tiro no pé que você teria. Por quê? Hoje, o mercado trabalha com alguns investimentos. Por mais que com mil reais você tenha um cartão como esse, você não vai ver no dia a dia benefícios usando esse cartão. E ter um cartão como esse, é muito melhor você colocar mil reais em um cartão gold do Banco Inter, ou colocar mil reais em um cartão, por exemplo, sei lá, do C6 Bank, para você conseguir ganhar o Black, e você ter, por exemplo, um Black do Banco Inter, com seis acessos ao Lounge Key, através do CDB mais cartão de crédito, ou poupança mais cartão de crédito, o cartão Black não teria anuidade, você teria um cartão com seis acessos ao Lounge Key, o titular, do que ter um cartão como esse, que não tem nenhum acesso, nem para titular, nem para adicionais. Então, hoje o mercado, ele está muito amplo a cartões que te dão acesso a sala VIP, atrelado a investimentos, que é no caso, o BTG com 5 mil, você pega um BTG Black, sem anuidade, por um ano, e pode continuar isento, por gastos, ou ainda por investimentos, e ter quatro acessos, a sala VIP do Mastercard Black, e também a sala VIP do Lounge Key, de graça, do BTG Black. O do Inter, seis acessos, a sala VIP do Lounge Key, sem anuidade, para sempre, com o spread de 4%, então acaba sendo interessante, um Black do Inter, o Black do BTG, ou o próprio Black do C6 Bank, que não teria anuidade, e teria também, por gastos, ou investimentos, e quatro acessos ao Lounge Key, do que esse cartão, que não tem acesso nenhum, a sala VIP, e que para pontuar, precisaria de gastar 3 mil, ou mais. O Inter, não tem meta, de gastos, XP, BTG, não tem meta, de gastos, e também, o BTG, não tem meta de gastos, então, você teria, o C6 Bank, o BTG, e o Inter, como um exemplo, de ter cartões de Black, ou Infinity, top, ao mercado, e ter cartões, que não tem anuidade, e que traz benefícios melhores, que o da Rico, Visa Infinity. É um cartão, também, que não tem serventia nenhuma, para o mercado hoje, de alta renda. O outro cartão, é, o cartão, o Mastercard Black, do Bradesco, é um cartão, um dos piores cartões, do Brasil, hoje também, juntamente, com o Day Coval, Mastercard Black, do Uniclass, e Mastercard Black, do Bradesco. São os piores cartões, que tem hoje no país, o Black, do Bradesco, pontua 1.8, a cada dólar gasto, validade dos pontos, expiram, com 36 meses, não tem acesso, a nenhuma, sala VIP, do Lounge Key, todos os acessos, são pagos, não tem acesso, nenhum, ao Lounge Bradesco, nem parceria, de Bradesco, somente, a sala VIP, da Mastercard Black, 1 e 2, em Guarulhos, através, da Mastercard Black, a anuidade, desse cartão, é 1.200 reais, e você isenta, através de gastos, e não tem, por investimentos, é um cartão Black, que não tem, grandes benefícios, hoje no dia a dia, no entanto, ele te dá, 50% de desconto, em cinemas Bradesco, Cinemark, e também, teatro Bradesco, é um cartão, que foi descontinuado, teoricamente, para que o cliente, não peça mais, esse cartão, é um cartão, que não vale a pena ter, mas de jeito algum, esse cartão Black, do Bradesco, pagar uma anuidade, dessa, mais ou menos, seria você pagar, duas anuidades, de um cartão, do Sicred, que vale muito a pena, você pegar um cartão, do Sicred, com 750, e dar um adicional, que é ilimitado, em sala VIP, pontuação melhor, e benefícios melhores, da bandeira, com o cartão, com spread de 1%, tá, então, esse cartão Black, do Bradesco, hoje, quem tem ele, tem, porque ou não conhece, ou porque o gerente, não quer trocar a variante, ou porque realmente, ele está acomodado, com o cartão, que não presta, e esse cartão Black, do Bradesco, esse Mastercard Black, ele não serve para nada, literalmente, a não ser você usar o cartão, com spread de 5,5%, e o F, mais o dólar, mais caro, uma pontuação horrorosa, de 1,8, contra a pontuação máxima, do seu banco, de 4, que é o Aeterno, então, você tem uma variante, de 4 pontos, 2,2, do Elo Nanquim, 2 pontos, do Visa Infinite, e 1,8, do Black, sendo a pior, pontuação, de um alta renda, dentro do Bradesco, a variante, Mastercard Black, não vale a pena, mas de jeito algum, essa anuidade, tão pouco, você ganhar 1,8, de cartão, com o Bradesco, outro cartão, horroroso, Deus me livre, guarde, é o Safra, Mastercard Black, ele é o segundo, pior cartão, de cima para baixo, perdendo apenas, para o Deicoval, esse cartão Black, do Safra, ele foi descontinuado, no entanto, quem tem esse cartão, pode continuar usando, e ilimitadas vezes, sem a perda, do cartão, o cartão, pontua 1,3 ponto, pasmem vocês, é um cartão, que pontua 1,3, a cada dólar gasto, é um cartão, horroroso, de pontuação, 1,3, a cada dólar gasto, um dos spreads, mais caros do Brasil, chegando até 6%, dependendo do dia, que você usa o cartão, fora do país, a validade dos pontos, validade, varia em 24 meses, ele expira em 24 meses, pasmem vocês também, e para resgatar, a pontuação, desse cartão, o cara tem que gastar, 40 mil pontos, ganhos do clube, do Rewards, do Safra, esse cartão, não te dá acesso, a nenhuma sala VIP, do lounge, que grátis, todos os acessos, são cobrados, 32 dólares, o único acesso, gratuito, é na sala, da Mastercard Black, 1 e 2, em Guarulhos, nem mesmo, a sala do Safra, ele pode usar, esse cartão, dando a esse cartão, do Safra, um dos piores, cartões Black, do Brasil, junto com, Dey Coval, seu irmão, que são primos, Dey Coval e Safra, são primos, então, está explicado, dois cartões, horrorosos, no mercado, de cartões, de alta renda, quem tem ele, adora o cartão, porque ele é muito bonito, mas gente, quem usa esse cartão, do Safra, literalmente, não conhece, nada, do mercado, financeiro, de cartões.